Esse assunto, o ponto que me prende efetivamente e que me faz querer me aprofundar na sua avaliação e na sua análise e avaliação, é a questão da aquisição do Banco Panamericano pela Caixa. Porque a operação que foi feita agora com o Fundo Garantidor de Crédito, ela foi uma operação de evitar um mal maior. Ou seja, foi feito com operações com garantias e o fundo poderia perder se o Banco Panamericano quebrasse. Então, na verdade, o problema não está na operação que foi feita agora, e sim na operação de aquisição do Banco Panamericano a parte do capital, quer dizer, 49% das ações ordinárias e 35% do capital total. Lá é que nós temos o problema e que nós queremos discutir aqui com profundidade. Numa aquisição, na sua fase já mais decisiva, três pontos são importantes. O valuation, que é a avaliação do negócio, mediante métodos utilizados, fluxo caixa descontado, múltiplos, etc. Depois vem a negociação do preço, porque a avaliação é um indicativo. Depois vem a negociação do preço entre as partes. Mas quando se chega ao preço, até como a doutora Maria Fernanda mostrou, temos que fazer uma due diligence, que é uma auditoria especial feita normalmente pelo comprador, exceto em caso de privatizações, porque aí o governo tem que fazer. Mas essa auditoria vai preservar principalmente os interesses do comprador. Por quem já pensou, se você tem passivos ocultos ou passivos não provisionados, você tem ativos que já não têm valor efetivo, que são ativos que estão na contabilidade, mas já perderam valor. Então, é preciso que faça uma depuração para proteger os interesses do comprador. E aí é que está o grande problema. Na due diligence está a grande questão, onde houve falhas, quer dizer, nós vamos, aí sabe o que nós queremos exatamente nos aprofundar para entender quem falhou, quem foi o responsável pelo furo na due diligence, porque aí é que está a questão. A aquisição pela Caixa seria uma aquisição natural se essas inconsistências que já existiam na época fossem deduzidas do preço. Aí não haveria problema nenhum. A Caixa acabou comprando gato por lebre porque ela comprou, adquiriu a participação em cima de um valor que, na verdade, ele já não era esse valor. Ele era muito menos porque as operações fraudulentas já existiam e, portanto, elas estavam inflando tanto o balanço patrimonial como os resultados. Ora,